Verdadeiramente, a parte mais essencial, mais importante para a minha pessoa, é o intercâmbio que nós tínhamos com os estudantes do Caribe. A maioria dos estudantes tem problemas em comum, é dizer, problemas, por exemplo, que a gente tem que indicar que em um certo momento a gente tem que rechazar a dor da comunidade holandesa e, em outro momento, sim, a gente tem que reconhecer como um estudante holandês que tem um double standard em esse, não há problemas para o Caribe, indicar também que não tem falta de roupa e informação e uma peticão que a gente tem que dirigir a nossa pessoa para que o nosso buy-back, nosso respectivo país, para nós melhorar a situação de preparação dos estudantes aqui na Caribe, que, para mim, quando a gente chega à Holanda, para que a gente não tenha estudado, não há careção de certa informação, então, é que está conduzindo um choque de cultura. Então, a preparação não há desejado para a gente, por exemplo, um ano, para mim, quando o grado acaba e também arriva uma base regular, e não simplesmente um par de sessões, então, praticamente, há um par de aspectos que a gente tem que tratar. Uma pergunta para a minha pessoa, se também, no grupo que está conosco, eu tenho que conversar, porque eu estou com medo de ter que ir lamentável, porque eu tenho que me chamar de tocar, não estava até tendo nenhum estudante fora da Aruba, então, a pergunta para mim, se não está, ou não chega, se um mentor está assinado, conforme a estrutura e a construção que nós temos na Aruba, e o que é que me surpreendeu, que, por exemplo, na nossa constelação, tem estudantes fora da St. Martens, tem estudantes fora da Ceiba, e tem dois estudantes fora da Corsão, e não há indicado que não há construção, ou não há estrutura, não há mentor, é dizer, que não chega aqui, não vai ser familiar, ou também não está bem só, então, agora é essa aqui, por conduzir, não há aspecto negativo, de soledade, inseguridade, mas é a parte mais importante, e mais que eu aprecio, e me abriço, que é jovem, apesar de tudo, não tem que passar dentro, mas tem que olhar, não tem que ter força, não tem que ter resistência, não tem que seguir, e não tem que seguir, e não tem que seguir, é parte fastidiosa, sim, mas com a minha raiva, que agora é a tocar, é aspecto, que agora não tem que estudar, se não tem pensamento, de vai, mas com a maioria, não tem que indicar, que isso aqui não tem caso, não há vários fatores, para isso aqui, onde não tem parte, de incentivo, onde não tem parte, também, que tem que ver, com a comparação, com a Holanda, e também, e outro país, na Europa, não tem mais possibilidade, para se não, por generar, e um bom, um bom, experiência, e também, exigência, não tem Maracu, agora, que não quer solicitar, seja, não vai trabalhar, do setor público, ou não vai trabalhar, do setor privado, onde, exigência, não tem que estipular, mas, tem mínimo, cinco anos de experiência, e se, recién, acaba de estudar, isso aí, não está possível, é, 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 se, não se, não se, roube trabalho, para se, e também, não está, visando, o aspecto salarial, também, está um problema, imenso, para sobrar, não está, ora, quando, quando, estudando, agora, não está, não está, um, mas, não está, presto, para se, então, ora, quando, estamos, estudando, quando, temos, com, isso, traje, praticamente, é, um, peso grande, Então, é parte de nós não desejarmos e não pedirmos que se nós pudessemos fazer algo para fazer isso aqui, para de uma maneira ou outra não pudesse fazer uma exoneração do aspecto aqui. Mas, lamentavelmente, com a investigação aqui da Jacina no ano 2013, qual é o resultado da Viraconocina no ano de 2014, nos nota muita diferença, é dizer, com parte limitada, volta-se a Aruba e praticamente tem o próprio fator de essa equipa aqui, esse é esse caso. Nós temos que ter uma solução concreta, porque nós temos que ter uma problemática aqui, porque a gente tem que ter uma geração, a gente tem que ter uma geração, a gente tem que ter uma geração, ultimamente, está virando mais e mais agudo. Eu já senti que, na época, o nosso papo não se escuta, mas, quando chegaram a concretizar algo, eu disse, Você, Marco, me está querendo nos pôr a nossa solução, porque é um problema que a gente tem que ter um problema de 5 ou 10 anos, é um problema de anos 80, se nós somos parte da segregação, se nós somos parte da descriminação, se nós somos parte da urubiana, não está bom, bilhando pela casa por motivo de falta de possibilidade, però eu quero queira gradualmente um aspecto que se nósientes, estamos indo para um termo médio, é parte do incentivo. Nós notei que a gente tem que fazer uma dieta para a gente, ouvi a gente inner happy, não é uma professora, não é uma experiência que tenha um expertes, Então, eu quero saber se não funciona e também é hora que eu não tenho nada de importar as pessoas. Então, eu quero que eu tenha melhor preparação para não, assim não pode ser mais exitoso e aceita algo que pode ser logrado sem muita inversão. Então, essa é uma tarefa que o sistema escolar tem que incluir uma melhor preparação, mas também o departamento de ensinança tem que ter um rol mais agressivo para nós podermos adressar isso aqui. Então, é parte da questão que nós podermos garantizar para todos os nossos estudantes que vão beber a casa, isso é que é muito difícil, mas só tem muito fator que podem impedir isso aqui. E, apesar de que nós conseguimos exonerar uma certa parte, tem outros fatores que talvez decidem não ser assim, para sobre a base que não tem muita oportunidade e, assim, não tem algo que se desnuda diretamente.